O que você quer, eu quero mais O que você diz não me distrai Mas pode acreditar em mim Que tudo fica bem mais fácil assim So easy So easy Sei que é difícil arriscar Amanhã quem sabe o que será Mas pode acreditar em mim Por que você tem tanto medo assim So easy So easy me dá a mão Não há razão De se esconder Nesse lugar Delicadamente te levar Muito além daqui desse lugar Existir é natural Mas tudo se resolve no final So easy So easy So easy me dá a mão Não há razão De se esconder Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar So easy So easy Me dá a mão So easy me dá a mão Não há razão Não há razão De se esconder Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Existir é natural Existir é natural Mas tudo se resolve no final Tudo se resolve no final Tudo se resolve no final Na 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 Demnão Amém Direito Amém É 2 3 2